Em nome dos senhores, cumprimento todos que nos acompanham nessa cerimônia virtual. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Vamos enfrentar essa crise sanitária global e para isso é importante a gente ter parceria, ter diálogo, um diálogo permanente e digo a vocês que com união e determinação nós vamos superar os desafios. Bem, governador, como nos diz o nosso ministro de Estado de Minas e Energia, o Almirante Bento, nós estamos vivendo um momento de mares revolto e o Almirante Bento nos diz que dificuldade é estímulo para aqueles que sabem lutar. Assim, nós vamos vencer essa pandemia. E o governo de Sergipe e a ANEL estão de parabéns, estão de parabéns pela grande conquista alcançada no dia de hoje, que é a celebração do convênio para descentralizar atividades complementares da ANEL ao Estado de Sergipe, para garantir mais energia e mais qualidade do serviço prestado aos consumidores sergipanos. Digo ao senhor governador que a flexibilidade administrativa aliada ao controle de resultados transforma o Estado em uma organização mais ágil com a sua atuação descentralizada. Assim, apresentamos à Agência Reguladora de Serviço Público do Estado de Sergipe as boas-vindas como nova conveniada da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL. O convênio de cooperação que hoje celebramos começou a ser estruturado por nossas equipes lá em 2017, no exitoso congresso da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABA, na ocasião em Florianópolis, Santa Catarina. E, desde então, a Agresi não envidou esforços para atender aos requisitos necessários para que pudéssemos delegar competências da ANEL para o Estado de Sergipe. Agradecemos imensamente a participação do Poder Executivo Estadual no processo de celebração do convênio de cooperação, vale destacar que essa participação é importante e mais, ela dá força político-institucional e também dá visibilidade à parceria que ora se estabelece. O Estado do Sergipe possui 43 empreendimentos de geração de energia em operação, totaliza praticamente 4.800 MW de potência instalada, recentemente entrou em operação no Estado, no município de Barra dos Coqueiros, a térmica Porto do Sergipe 1, com 1.515 MW de potência instalada, investimento de mais de 6 bilhões de reais no Estado e é um importante gerador de um gás natural para a região Nordeste. Sergipe também possui, governador, duas distribuidoras de energia, a Energiza Sergipe e também a Sulgipe. A Energiza Sergipe, que é sediada em Aracaju, atende 790 mil consumidores, o que corresponde mais ou menos a 2,3 milhões de pessoas atendidas, espalhadas em 65 municípios. E a Sulgipe tem sede lá no município de Estância, atende aproximadamente 150 mil consumidores, uma população de praticamente 344 mil habitantes e atendendo o prestão do seu serviço em 14 municípios, 12 no Estado do Sergipe, na região mais ao sul do Estado e 2 na região do Nordeste da Bahia. São duas distribuidoras que atuam no Estado e têm prestado o serviço com qualidade. Tanto a Energiza Sergipe quanto a Sulgipe têm atendido os limites regulatórios nos últimos 5 anos. E nós podemos atribuir esse sucesso na prestação do serviço de distribuição do Estado do Sergipe, as ações de regulação e de fiscalização da ANEL e que, a partir desse momento, também vamos estendê-la para a AGRESE, nosso parceiro conveniado. Então, o serviço de distribuição do Estado do Sergipe tem espaço para melhorar ainda mais e proporcionar mais qualidade aos seus clientes, que são os consumidores segipanos. Vejamos, por exemplo, que desde o início do ano até agora, a ANEL recebeu 468 reclamações e 617 pedidos de informação vindos de consumidores do Estado. Dos contatos que nós recebemos, 92% dizem respeito à área de atuação da Energiza Sergipe e 8% da Sulgipe. E os pedidos de informação mais comuns se referem a faturamento de energia e a prazo de execução de serviços. E as reclamações, elas se referem à variação de consumo e a erro de leitura. São os principais pontos que nos trazem aí do Estado. E destaco também a vocês que a distribuidora, a Sulgipe, é a atual vencedora da região Nordeste do prêmio ANEL de qualidade. Então, o desafio da AGRESE é grande, pois o Sergipe, comparado com a região Nordeste, tem um serviço bem prestado e isso se deve a um acompanhamento próximo da regulação. Inclusive, temos a campeã do prêmio ANEL de qualidade da região Nordeste, que é a distribuidora Sulgipe. Isso aumenta as responsabilidades da AGRESE diante desse convênio que firmamos. E essas informações, todas demonstram a importância desse convênio de cooperação que hoje celebramos. E, como disse, a diretoria da ANEL acredita na atividade de descentralização. A gente entende que, muito mais que o cumprimento de um simples comando de lei, a descentralização das atividades da ANEL aos Estados, mediante essa delegação, constitui uma crença. Uma crença da ANEL de que é o melhor caminho para a gente aproximar a ação reguladora, tanto dos agentes econômicos que atuam no Estado, como também dos consumidores. Tornando, assim, a regulação mais ágil, mais presente e, sobretudo, mais adaptada às circunstâncias locais. Essa ação vem ao encontro da missão institucional da ANEL, que é proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os agentes e em benefício de todos os consumidores. Assim, dessa maneira, a sociedade brasileira fica mais bem atendida nas suas reivindicações e os agentes econômicos mais próximos da ação reguladora. Então, a descentralização, com maior participação da sociedade, é essencial, ao nosso ver, no atual estado de evolução do Estado. O convênio de cooperação que vamos assinar agora é o instrumento que assegura que a Agência Estadual, a Grécia, atende a todos os requisitos estabelecidos pela ANEL para descentralizar parte de suas atividades. E, com vigência indeterminada, o convênio agrega ao processo de descentralização, mais segurança institucional e jurídica na relação que agora se inicia. E, após a celebração desse convênio, as equipes da ANEL e da Agência Estadual de Segipte, a Grécia, irão, então, estreitar ainda mais o relacionamento, com vistas a firmar os contratos de metas e, assim, estabelecer as atividades e os produtos a serem pactuados em cada exercício financeiro, bem como o orçamento a ser executado pela Agência Estadual e as respectivas capacitações do corpo técnico da Agência do Estado. Bom, senhores, creio poder dizer agora, inspirado nas sábias palavras do apóstolo Paulo, que no estabelecimento desse convênio, nós combatemos o bom combate. Uma ideia que se originou em 2017, agora vira realidade. Portanto, eu saúdo a toda a equipe da Grécia, no nome do seu diretor-presidente, o Luiz Hamilton. Depositamos a nossa confiança de que essa equipe exercerá suas atribuições com zelo, com dinamismo, com abnegação e também com lealdade à regulação. Qualidades que são inerentes às agências reguladoras do país. Tenho certeza que essa iniciativa, visando aproximar a regulação de energia elétrica dos consumidores do Estado do Segipto e também dos agentes que atuam no Estado do Segipto, representa um marco extraordinário para o desejado salto de qualidade na prestação dos serviços públicos concedidos. Portanto, bem-vindos à Grécia, contem conosco, contem com o Anel. Sucesso a todos nós nessa frutífera parceria. Muito obrigado. Obrigada, André. Dando sequência agora na nossa cerimônia, eu vou registrar a participação de algumas autoridades, do secretário de Estado-Geral de Governo, José Carlos Felizola Soares Filho, do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, Eduardo Barreto Fontes, da presidente da Agência Estadual de Regulação da Paraíba, Juliana Monteiro, do procurador-chefe da Agresi, Cristiano Dias Lebre, do presidente do Conselho Superior da Agresi, Joelson Costa, e dos diretores da Agresi, Regina França e Carlos Augusto Guimarães. Dando continuidade, eu convido para a assinatura do Convênio de Cooperação, o governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, o diretor-geral da Anel, André Pepitone, e como testemunhas, o secretário de Estado-Geral de Governo, José Carlos Felizola Soares Filho, o presidente da Agresi, Hamilton Santana, o superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da Anel, André Rueli, e o procurador-geral, junto ao Anel, Luiz Eduardo Diniz. Bom, governo, vamos fazer uma assinatura aqui, virtual do nosso documento, aí depois segue a via de Brasília e para Sergipe, e a de Sergipe vem para cá, e a gente então formaliza de vez esse documento. Devidamente assinado, conto de estremunho de todos vocês, agradecendo já, pela confiança. Devidamente assinado aqui de nossa parte, governador. Podemos abrir os microfones e aplaudir. Convido agora para a sua fala o presidente da Agresi, Hamilton Santana. Excelente, queria inicialmente, boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Belivaldo Chagas, dizer, governador, de que essa manutenção da sua agenda, no dia de hoje, para a assinatura desse convênio, mostra exatamente a vontade, a perseverança que o senhor tem, e que o senhor entende, por ter um Estado mais liberal, por descentralizar os serviços, e dar uma autonomia à agência reguladora. Porque, apesar de o senhor ter testado positivo, mas manteve essa agenda no dia de hoje. E como disse o doutor André Peptoni, esse convênio, ele efetivamente, começamos as tratativas lá atrás, em 2017, lá em Santa Catarina, e de lá até hoje, a data de hoje, a gente, nós vemos construindo a realização desse convênio, e isso demonstra, com a sua presença, com a sua assinatura, essa vontade que o senhor tem, de dinamizar, de tornar um Estado menor, do ponto de vista de sua estrutura, descentralizando os serviços, e deixando um serviço público, a ser devidamente regulado. Gostaria também, de cumprimentar, e agradecer, a honra da presença, do doutor, Osório Ramos, nosso presidente, do Egrégio Tribunal de Justiça, do Estado de Sergipe, que muito engrandece, a presença, nessa cerimônia de hoje, cumprimentar, a todos os diretores, da Agência Reguladora Federal, da ANEL, por estarem participando, aqui, desta cerimônia virtual, agradecer, e cumprimentar, a presença, dos diretores, da GRESE, que estão aqui, também presentes, a doutora Regina Luana, doutor Carlos Augusto, nosso procurador-chefe, doutor Cristiano, o nosso presidente, doutor Joelson, presidente do Conselho Superior da Grege, o Genheiro Joelson Costa, enfim, quero cumprimentar, também, o procurador do Estado, procurador de Justiça, doutor Eduardo Dávila, que também nos prestigiam, com a sua presença, aqui, virtual, enfim, todas as autoridades, já citadas, e sintam-se, também, cumprimentadas, gostaria, também, de dizer, de que, para nós, da GRESE, é importante, esse convênio, porque nós entendemos, doutor André Pepitone, duas, três, três importâncias, como eu citaria aqui, é uma, uma forma, digamos, tridimensional, de mostrar a importância, desse convênio, ele é importante, para a, a, a ANEL, porque, descentraliza, os serviços, o Brasil, o tamanho, que o Brasil, apresenta, a sua, a extensão, territorial, desse país, então, isso mostra, com que, a ANEL, ela, traz para os estados, traz para as agências reguladoras estaduais, um serviço, que ela presta, de forma federativa, de forma federal, nacional, e, dessa forma, descentraliza, essas, essas atividades, de regulação, e de fiscalização, ela é importante, para a agência reguladora, porque dá mais competência, traz competência para a agência, então, com isso, ela fortalece mais, a regulação, e, principalmente, é importante o convênio, para a população do estado, porque, aproxima mais o usuário, aproxima o consumidor, de uma agência reguladora, para resolver as demandas, que existem, no dia a dia, do consumidor, por isso, essa importância para as partes, o trabalho de uma agência reguladora, é um trabalho que busca, um equilíbrio econômico, um equilíbrio entre, a tarifa módica, uma modicidade tarifária, e, ao mesmo tempo, procurar, um equilíbrio financeiro, das concessionárias, então, eu entendo que, esse equilíbrio, que se busca, nesse convênio, ele será importante, para o estado de Sergipe, portanto, reitero os agradecimentos, ao governador, por ter entendido, por estar entendendo, essa, esse convênio, e estar, participando, e assinando, aqui, no dia de hoje, muito obrigado a todos. Parabéns. Muito obrigada, o presidente Hamilton Santana, e agora, eu convido, o governador, do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, para suas considerações. Bom, boa tarde a todos, eu gostaria de pedir permissão, para cumprimentá-los, na pessoa, do nosso André Peptoni, mas dizer também, e não poderia deixar de registrar, a presença, do nosso querido, presidente do Tribunal de Justiça, do estado de Sergipe, querido amigo, e parceiro de administração, porque, afinal de contas, nós fazemos a gestão, aqui, de forma conjunta, respeitando, a independência, dos poderes, mas trabalhando, da forma, mais harmônica possível, e o Tribunal de Justiça, tem sido um parceiro, faço questão, de testemunhar aqui. Da mesma forma, também, que agradeço a presença, do Dr. Eduardo Daga, que representa, aqui, o Ministério Público, do estado de Sergipe, que tem exercido, seu papel, também, com muita independência, mas, dentro da parceria, que é salutar, para todos nós. Dizer da satisfação, de participar, desse momento, dizer, meu prezado André, que, este ato, de assinatura, deste convênio, de cooperação, entre a ANEL, e a, a Grécia, nossa agência, reguladora, de serviços, do estado de Sergipe, faz com que, a Grécia, se torne, a partir de agora, bem maior, muito mais respeitada, porque, afinal de contas, a ANEL, que é extremamente respeitada, no país, delega, serviços, competências, para que, a agência reguladora, de Sergipe, possa, atuar, em áreas, mais, descentralizadas, fazendo com que, as discussões, no campo, do estado de Sergipe, se tornem, mais ágeis, possíveis, né, vai ficar mais fácil, de fazer a fiscalização, de, apoiar, a regulação, dos serviços, e instalações, né, de energia elétrica, nós estamos vivendo, um momento ímpar, no estado de Sergipe, quando se fala, em energias, renováveis, principalmente, com a presença, né, da termoelétrica, aqui, em Sergipe, que está, portanto, participando, desse momento ímpar, o nosso querido amigo, Pedro Litzet, que, afinal de contas, foi um investimento, de aproximadamente, seis bilhões de reais, nós, deveríamos ter feito, a inauguração, né, oficial, deste grande empreendimento, aqui em Sergipe, mas a pandemia, nos afastou, nesse primeiro momento, deste grande ato, onde eu fiz questão, no ano passado, quando estive, me reunindo, com o presidente da República, convidá-lo, para que ele se fizesse presente, aqui em Sergipe, quando o momento, dessa inauguração, eu tenho certeza, que nós ainda vamos ter, da mesma forma, que, registro aqui, a importância, do ministro Bento, que tem sido um grande defensor, do estado de Sergipe, onde ele costuma dizer, que Sergipe, está se tornando, a estrela do gás, no Brasil, enfim, nós temos a presença, da Sugipe, que desponta, como uma grande empresa, e eu quero aqui, abraçar também, a querida Ivete, e mandar um abraço, aqui, para o nosso querido Ivan, companheiro e amigo, da mesma forma, que nós temos aqui, a Energiza, que presta, um grande serviço, e que vez por outra, eu estou, a perturbar a vida aqui, do nosso representante, e aí, tem um nome difícil, no sobrenome, o Corral, enfim, ele sabe muito bem, da nossa amizade, mas, é isso, eu acho que, valeu a luta, né, Milton, desde 2017, tentando fazer, esta parceria, e fazendo com que, isso pudesse acontecer, eu acho que, Sergipe, sai ganhando com isso, a Anel também, porque afinal de contas, tratam-se de uma parceria séria, correta, e eu tenho mais, é que agradecer, por essa confiança, porque, não daria para estarmos assinando, esse documento hoje, se não houvesse, a confiança mútua, a Agresi tem se preparado, ao longo dos tempos, para isso, parecia, né, Milton, que esse momento, não aconteceria jamais, tanto, tem a Agresi no papel, mas, efetivamente, ela existindo hoje, fruto do trabalho, de todos que fazem a Agresi, portanto, do coração, eu quero dizer, da minha alegria, da minha satisfação, de poder, neste momento, estar assinando, esse documento, e vendo, tornar-se, portanto, realidade, uma ação extremamente importante, para a vida da Agresi, e que, com isso, repito, vai facilitar, a atuação de todos, né, que, aqui em Sergipe, se encontram, para investir, o próprio André, fez questão de frisar aqui, a quantidade de empreendimentos, né, cerca de 43 empreendimentos, grande porte, média e grande porte do Sergipe, isso faz com que a gente, não perca a esperança, a confiança, de que, retornaremos em breve, aos dias de desenvolvimento, nós que assumimos, efetivamente, o governo do Estado de Sergipe, em 2019, tivemos um ano de muita dificuldade, mas fizemos, o nosso dever de casa, não foi fácil, mas fizemos o dever de casa, e, automaticamente, pensávamos que, a partir de 2020, nós estaríamos, vivendo outro momento, de investimentos, mas aí veio a pandemia, e botou a gente, para poder, dar um freio aí, de arrumação, pensar um pouco mais na vida, mas na certeza de que, tudo isso passará em breve, e a gente vai estar aí, de braços unidos, mãos unidas, enfim, junto ao governo federal, junto à sociedade, junto aos mais diversos segmentos, produtivos, né, do nosso campo social, econômico, e financeiro, para que, Sergipe, o Nordeste e o Brasil, possam sair ganhando com tudo isso, coração, quero agradecer, a todos que fazem anel, por este momento, extremamente importante, para a Grese, e para o Estado de Sérgio. Obrigada, governador, nós da ANEL, damos as boas-vindas à Grese, e agradecemos a audiência de todos, tenham uma ótima tarde, muito obrigada. Obrigado a todos, e agradecemos a todos. Obrigado, a todos. Obrigado. Obrigado,